Estou na categoria 47 Estou em qual categoria está vindo? 45 Estou na 47 Pass 2 1 1 2 2 3 O que foi? O que foi? Eu não sou? Eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Ah! Ah! Peraí! Opa! Eu tô na categoria 47, né? Mas não tá mais. Galera, daqui a pouco eu chego. É porque eu acabei. Passe duas categorias depois. Então aqui fica um pouco mais que baixado. Tem. Já completei essa mão lá. Três. Toma! 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 Ai meu deus. I Lauren! Dáido! Só dura uns 2 minutinhos! Caraca! Erfahrou! Ahhh! Uiiiiihmm! Ah! Uiii! Peraí! Caraca! Peraí! A veram em casa o barulho! Claca胡u! Desculpa pelas bolsas que eu falo, eu preciso abrir o... Eu sou... Ah! Ele entrou pelo meu, não é nada. Tira o meu. Olha o cara aí. O que é o cara? Eu tenho que precisar o meu. Ai, desculpe. Ah, eu tirei 70 de vida de um cara. Vocês viram galera? Vocês viram? Ah! O que é o mano? Zero arma aí. Eu tomei. Tem cara aqui. Agora não. Não quero. Não quero agora. É, minha irmã tava falando. O que é o cara? 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 Cuidado. Tem que descarcar. Pode morrer. Que lado? Não quero. Hum, falei que ia morrer. O que droga. Essa game play foi bem rápida, vamos fazer outra? Mas vamos fazer mais uma partida Vai só pra falar quem vocês estão Então Eu vou voltar até quando voltar Eu vou colocar Eu vou colocar Eu vou jogar Jogar partidas com um amigo, não tem? Já vi Eu tenho o meio Jogar a mesa Valeu, falou Falou, valeu Eu tenho que se importar com a Cavaleira Umbra Ela é logo no meu canal A logo no meu canal é a Cavaleira Umbra Eu tenho que se importar com ela É logo no meu canal Eu vou ligar para o Gabriel E eu quero que ele atenda Para o meu grupo dele Pode ligar, mano Com o WhatsApp deu pau Com o WhatsApp deu ruim Aconteceu um barulho Aqui, Zé Atende Briga de bala de neve Tem bala de neve? Tem Eu tô com a bala de neve aqui Como faz para pegar ela? É É como você faz Eu vou fazer no A luta de jogar com o amigo Eu marquei em um lugar Impossível de marcar Ó É verdade Coloca aqui Convido se marcar lá Viu? MV Se marcar lá O disposto Coloca Viu? PC Viu? Vou afundir Viu? A build quer jogar um parquinho então pvp que pena que tem que ser outro vídeo com um vídeo bem grande mas vamos parquinho então tem que fazer live de parquinho mano aqui é muito rápido não dá uma hora mas é algo ruim não vai morrer não vai morrer não vai morrer eu tenho gente querendo acertar velho ah tá vindo tem gente que vai me acertar ah não vai acertar não Igor se você morrer Igor mano tô sem pamp meu filho mano acho que a pistola é uma vez melhor olha a pistola essa tem que começar a atacar quantas vezes eu escordei a jota ai ta tá morrendo ai já não ai 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 vai morrer Vem aqui dentro! Vem aqui dentro! Tem carinho dentro! Ah! Sabe? Eu venho aqui! Uou! Que droga! Já veio ficar o vídeo? Então... Fez! Veio extensão! Vem aqui!